Música Quem viaja pelo interior do Brasil com certeza acha ônibus da Gontijo fazendo pequenas rotas de turismo, transporte escolar e até mesmo linhas municipais e pequenos distritos. Em Minas Gerais estado da sede da Gontijo. É comum ver ônibus antigos da empresa rodando pelas estradas do interior. Em Montes Claros Norte de Minas a Expresso Ribeiro. É responsável pela linha distrital entre cidade e povoado Samambaia. Distante 28 quilômetros de Montes Claros. O local fica aos pés de uma serra calcária enorme. Que traz o local ter paisagem única. Música A empresa que tem sede em Montes Claros. Tem uma frota de sete veículos. E entre todos os ônibus da empresa. E integrou a frota da Gontijo. No passado que operou dos anos 80 aos 90. Fabricado em 1983 ao 2600 da Expresso Ribeiro. Foi o 3785 da Gontijo. E aguça a curiosidade. De buzólogos. E de fãs. Tanto que esse veículo. É o mais fotografado da Expresso Ribeiro. No site Ônibus Brasil. Com mais de 120 fotos. O ônibus. Se encontra em excelente estado de conservação. Já tendo recebido duas identidades visuais da empresa. O interior ainda oferece. Um conforto considerável. Confira no link na descrição abaixo. Veja. Com os detalhes. Tanto externos como internos. Do 2600 da Expresso Ribeiro. Música O 4073 que também foi da São Geraldo e com a Paraíba. Quando a empresa Gontijo de Transportes. Adquiriu a Companhia São Geraldo de Viação em 2003. Muitos carros passaram de uma empresa para outra. Foram para a Companhia São Geraldo. E monoblocos O400 da Mercedes-Benz. Vieram para a Gontijo. Uma troca entre gigantes. Do transporte rodoviário nacional. Muitos dos monoblocos que foram para a Gontijo. Rodavam em linhas. Que interligavam destinos no nordeste do país. Como de Teresina para Petrolina. E Prato para Natal entre outras. Em meados de 2010. Esses monoblocos. Tanto os da São Geraldo como os da Gontijo. Começaram a ser vendidos. E apareceu na frota. De várias empresas de turismo. Norte a sul do país. Mais um deles após sair da Gontijo. Foi para a Paraíba e nunca mais saiu. O antigo 4073 da São Geraldo e da Nacional. Atualmente ele se encontra emplacado na cidade de Mari. Que fica a 60 quilômetros de João Pessoa. Fabricado em 1995. O antigo 4073 da São Geraldo e da Gontijo. Fez parte da frota Vipbus da empresa. Fundada em Caratinga, Minas Gerais. E já frequentou muito as estradas. Paraibanas. Nas linhas da São Geraldo. Que tinham a Paraíba como origem e destino. Na Gontijo então nem se fala. A Gontijo então nem se fala.